O boom dos casos que aconteceu recentemente desestruturou um pouco esse hospital e por volta do mês de janeiro a gente começou a ter casos mais complexos, mais pacientes entubados, e o mais grave do começo de tudo foi porque o paciente que era entubado, se ele não fosse transferido a Manaus nas primeiras 48 horas, a gente perdia esse paciente. A gente criou uma unidade de terapia intensiva que não existia no hospital, então assim, de forma muito rápida a gente conseguia receber esses pacientes, conseguia estabilizar eles. Esse trabalho de ser médico, de ser enfermeiro, de ser humano nesse processo tem sido uma coisa que a gente foca muito e impedir que o paciente intermediário, o paciente menos grave, se torne um paciente grave, também é um trabalho que é muito importante e que agora a gente finalmente pode dar um certo foco para isso. E aí esses pacientes são pacientes que estão lá, inclusive a maior parte deles há um bom tempo. Então são pacientes que a gente já conhece pelo nome, são pacientes que a gente acompanha a família. Desculpa! Oi, Tô! Ela já abre o braço desse tipo assim e bota o remédio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Uma paciente que me marcou muito é a Dona Bonifácia. É uma paciente de 109 anos, que não é de Tefé, mas ela chegou em Tefé com 14 anos, ela e a irmã. E a irmã dela se apaixonou pelo único professor da cidade e eles fugiram porque era um namoro escondido e tal, e não podia ficar na cidade. E aí a Dona Bonifácia não teve escola e logo começou a trabalhar na agricultura. Então ela foi se alfabetizar aos 100 anos de idade. É uma paciente assim com uma história lindíssima. E aí ela fez aniversário com a gente, né, agora no Covid. E foi muito legal porque ela é muito orientada. Ela, como eu tô mal, eu não posso comer bolo, sabe? Ela, ai, minha filha já come 108 bolos e sempre brincando, ela é muito bacana. Ela se mantém firme e é uma paciente muito querida por ter uma estabilidade emocional, inclusive, muito boa. e muito guerreira também porque, na verdade, a gente vai dar algumas palavras positivas e ela sempre consegue trazer algo positivo pra gente. E isso é muito importante também. Qual foi a idade que a senhora fez essa tatuagem? Com quantos anos? Ai, não dá, amor, né? A senhora era jovem? Não dá uma menina ainda pra não ter juízo. Sem juízo, é? Continue firme que vai ficar tudo bem. E a senhora é o nosso xodó. A gente quer que aconteça esse momento, tá? Então, assim, a esperança do paciente ajuda muito. Quanto mais esperançoso é, quanto mais cheio de força é aquele paciente, mais fácil é pra gente trabalhar e lidar e curar aquele paciente. E acho que eu vou levar uma experiência de uma vida inteira em pouquíssimo tempo. E acho que a gente deixa pra trás exatamente essa mesma sensação pra eles, porque eu acho que o objetivo é exatamente deixar um legado pra esse hospital, pra essa população. Então, em termos profissionais, mas também em termos, tipo, de alma, né? De você conversar com essas pessoas, falar sobre alegria, sobre família, sobre quando você voltar, né? Deixa de curtir a sua vida, de cuidar dos seus filhos. Então, assim, é toda uma, é toda uma experiência muito especial, né? A dona Monifesta foi pra casa, mas eu tô tão feliz. 109 anos, bateu uma coisa impossível, foi pra casa e viveu uma das maiores lutas da vida dela e ela venceu. Ela foi feliz, lindo, foi tão feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.